Amado seja por toda parte o sagrado coração de Jesus eternamente 16 de junho, 11ª semana do tempo comum O percurso do aprendizado da catequese Hoje mais uma vez o Evangelho nos aponta esse horizonte Desse estudo, desse aprendizado que Jesus vai tendo com os seus discípulos Com toda a multidão Hoje por exemplo, mais uma vez o Evangelho de Mateus Hoje Jesus vai orientar seus discípulos dizendo É preciso ter cuidado com todos os ensinamentos externados anteriormente Não vamos esquecer minha gente, com Jesus tudo muda Agora Jesus aponta um outro horizonte, um outro caminho, é um outro ideal Olha o que Jesus hoje vai dizer no Evangelho Rezai por aqueles que vos perseguem Imagine Completamente contraditório com aquilo que hoje nós vivemos Pensando humanamente é impossível rezar por alguém que nos persegue Jesus vai dizer É necessário O convite do amor verdadeiro de Jesus Ele não se iguala àqueles que vivem com aquele coração pesado Cheio de rancor, de ódio, de maldade Jesus continua no Evangelho e vai dizer Se não os hipócritas, os cobradores de impostos, eles fazem a mesma coisa E nós somos diferentes Tanto que no final do Evangelho de hoje Jesus vai deixar esse convite De sermos perfeitos como o Pai do Céu é perfeito Claro, a perfeição nunca vamos alcançar Mas é um caminho minha gente, é um processo É um itinerário que precisamos percorrer Pelo menos buscar ser o melhor possível Eu acho que esse é o caminho que nos conduz ao coração de Deus Desça sobre todos vós a benção de Deus que é todo poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém